Segura o mundo da pola loca, levando os canipais ao vivo A nossa história, o nosso amor Que manda todo o ferido do coração Quantas vezes eu te espero em amor, sozinho no meu quarto aqui estou Sofrendo com a saudade que você deixou Não aguento mais essa solidão, preciso encontrar uma solução E me convencer de que agora estou só Confesso que também senti essa dor, agora já é tarde, pena que acabou Acho que encontrei um novo amor Você estragou todos os sentimentos, jogou os nossos sonhos todos ao vento Agora arrependido diz que quer voltar A nossa história, o nosso amor Se transformou em ilusão Agora estou sofrendo com esse sentimento Que machucou e feriu meu coração A nossa história, o nosso amor Se transformou em ilusão Agora estou sofrendo com esse sentimento Que maltratou e feriu meu coração E vem dançar É bandos canipais E cadê a galera rindo da pororoca? Bandos canipais Quantas vezes eu te esperei amor, sozinho no meu quarto aqui estou Sofrendo com a saudade que você deixou Não aguento mais essa solidão Preciso encontrar uma solução E me convencer de que agora estou só Peço que também senti essa dor Agora já é tarde, pena que acabou Acho que encontrei um novo amor Você estravou com os meus sentimentos Deu com os nossos sonhos todo resolvido Agora arrependido diz que quer voltar E canta comigo assim! A nossa história, o nosso amor Se transformou em ilusão Agora estou sofrendo com esse sentimento Que machucou e feriu meu coração A nossa história, o nosso amor Se transformou em ilusão Agora estou sofrendo com esse sentimento Que machucou e feriu meu coração A nossa história, o nosso amor Se transformou em ilusão Agora estou sofrendo com esse sentimento Que machucou e feriu meu coração Que machucou e feriu meu coração A nossa história, o nosso amor Se transformou em ilusão Agora estou sofrendo com esse sentimento Que machucou e feriu meu coração Que vem dançar com a banda dos canibais Que galera maravilhosa! Banda dos canibais E vem curtir mais sucesso Consagrado por vocês! E vem mais um sucesso pra você! Pra você se apaixonar! E vem mais um sucesso pra você! Foi por você que eu me apaixonei E vem mais um sucesso Perdida, mente Enlouquecida Você me deixou Eu não consigo Me controlar Quando te vejo Me estremeço Os teus carinhos Eu não esqueço Você me tem em suas mãos Do jeito que você me toca Ninguém jamais fará igual Você tem todo o meu amor Sou toda tua e só você me dá prazer Chico doido, vem logo pra mim Chico doido, estou pronta pra ti Embragança, eu quero te sentir Chico doido, meu amor não tem fim Embragança, eu quero te sentir Chico doido, meu amor não tem fim E vem se apaixonar Isso é Bandos Canibals pra você Bandos Canibals Quem sabe quando é comigo assim? Vai! O quê? Por você Que lindo! Perdida a mente, enlouquecida Você me deixou Eu não consigo me controlar Quando te vejo Me estremeço Os teus carinhos Eu não esqueço Você me tem em suas mãos O jeito que você me toca Ninguém jamais fará igual Você tem todo o meu amor Sou toda tua e só você me dá prazer E vem! Chico doido, vem logo pra mim Chico doido, estou pronta pra ti Embragança, eu quero te sentir Chico doido, meu amor não tem fim Embragança, eu quero te sentir Chico doido, meu amor não tem fim Abre o grito dessa galera linda Bandos Canibals Pra vocês com muito carinho Bandos Canibals E vem assim Música Bandos Canibais É pra você dançar Aonde tudo começou Sei que estraguei tudo Foi um vacilo Me perdoa Perdi tudo por um capricho Não termine isso agora Não vá embora Pois quem sabe Um dia a gente aprenda Desculpa mas eu te amo Só sei dizer que te quero E te imploro mais uma chance Minha vida não faz sentido Sem você corro perigo E te peço agora por favor E te peço agora por favor Música 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 E vem dançar Música 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 Sem vocês, e te peço agora por favor Desculpa, mas eu te amo Só sei dizer que te quero E te imploro mais uma chance Minha vida não faz sentido Sem você corro o perigo E te peço agora por favor Perdoa meu amor Perdoa por favor E vamos agitar pororoca! Oh, 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 oh Bando os canibais É um sucesso atrás do lucro Pra você dançar Pra você se apaixonar Beleza galera! E vem curtir mais sucessão! É uma dos canibais ao vivo! Saudade foi apenas o que restou Da felicidade que é o nosso amor Que o tempo não apaga Eu já tentei de tudo pra te esquecer Coração que sofre e chora por você É doença que não sara O sofrimento é tanto, não vou aguentar Saudade aperta o peito e quero te beijar Estou chorando tanto Quantas noites eu fiquei sem dormir Lembrando do prazer que contigo senti Vem enxugar meu pranto Preciso de você Aqui perto de mim Nada faz sentido se você não está aqui Já estou cansado de viver na solidão Vem eu te imploro Por favor não diga não Preciso de você Aqui perto de mim Nada faz sentido se você não está aqui Já estou cansado de viver na solidão Vem eu te imploro Por favor não diga não Saudade foi apenas o que restou Da felicidade que era o nosso amor Que o tempo não apaga Eu já tentei de tudo pra te esquecer Coração que sofre, chora por você É doença que não sara O sofrimento é tanto, não vou aguentar Saudade, aperto o peito, quero te beijar Estou chorando tanto Quantas noites eu fiquei sem dormir Lembrando do prazer que contigo senti Em enxugar meu pranto Preciso de você aqui perto de mim Nada faz sentido se você não está aqui Já estou cansado de viver na solidão Vem eu te imploro, por favor não diga não Preciso de você aqui perto de mim Nada faz sentido se você não está aqui Já estou cansado de viver na solidão Vem eu te imploro, por favor não diga não Preciso de você aqui perto de mim Nada faz sentido se você não está aqui Já estou cansado de viver na solidão Vem eu te imploro, por favor não diga não Preciso de você aqui perto de mim Nada faz sentido se você não está aqui Já estou cansado de viver na solidão Vem eu te imploro, por favor não diga não Não diga não É bando os canivais É pra você dançar E vamos estar nessa noite inesquecível E essa é mais uma galera linda E essa é mais um sucesso pra você dançar E é canivais ao vivo Sucesso pra todo o Pará Vamos dançar, vamos canivais Sucesso assim ó Eu te falei pra não se entregar Não quero ver você se machucar Procurando amor por ti não há O meu amor não quer te ver tão só Procuro observar ao seu redor E ao teu lado eu estou Entendo que é difícil acreditar Que um verdadeiro amor vai encontrar Mas eu te digo Que esse sentimento cai em mim Precisa de um caminho pra seguir E tem que ser você Vou te encontrar no super transação Pra gente se amar Ao som do campeão Com DJ Hildon e DJ Denilson Na tenda eletrônica Eles vão te envolver Vou te encontrar no super transação Pra gente se amar Ao som do campeão Com DJ Hildon e DJ Denilson Na tenda eletrônica Eles vão envolver Eles vão envolver todos vocês Só que é o que tinha Da minha galera linda Vem dançar Quando os canivais Eu te falei pra não se entregar Não quero ver você se machucar Procurando amor por ti não há O meu amor não quer te ver tão só Procuro observar ao seu redor E ao teu lado eu estou Entendo que é difícil acreditar Que o verdadeiro amor vai encontrar Mas eu te digo E esse sentimento que cai em mim Precisa de um caminho pra seguir meus amores E tem que ser você Vou te encontrar no super transação Pra gente se amar Ao som do campeão Com DJ Hildon e DJ Denilson Volta olímpica no salão Transação do campeão Vou te encontrar no super transação Pra gente se amar Ao som do campeão Com DJ Hildon e DJ Denilson Na tenda eletrônica Eles vão envolver essa galera maravilhosa Se embora dançar E esse é o sucesso do nosso primeiro CD pra vocês E esse DVD lindo e maravilhoso é de vocês, hein? Os canivais Pra você se apaixonar Pra você se apaixonar Quem gostou não gritou Que lindo Que lindo, galera linda e maravilhosa E essa é pra tocar no seu coração Pra galera apaixonada pela banda dos canivais Me apaixonei, eu sei E agora não volto atrás O teu jeito de ser Me enlouqueceu de vez Já me marcou o teu sorriso Já me marcou o teu sorriso E o teu olhar Tudo que eu mais preciso É te conquistar Te confessei amor O que você me fez sentir Não teve nenhum valor Mas eu não vou desistir Já me marcou o teu sorriso Já me marcou o teu sorriso E o teu olhar Já me marcou o teu sorriso Tudo que eu mais preciso É te conquistar É te conquistar Quero você Sei que vou Te conquistar Quero você Sei que vou Te conquistar Eu acredito muito Que a banda dos canivais Já deve ter conquistado o seu coração E vamos dançar E vamos dançar Já me marcou o teu sorriso E o teu olhar Tudo que eu mais preciso É te conquistar Quero você Sei que vou Te conquistar Quero você Sei que vou Te conquistar Te conquistar Quero você Sei que vou Te conquistar Quero você Sei que vou Te conquistar Show Beleza galera Vão nos canivais E ainda tem muito mais sucesso pra vocês Tchau 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 Tchau